Olha, uma roça também que foi incrível, que a gente riu muito com você, Marcia Fu, foi uma onde você chega, aí a Alicia te indica, você pega e fala assim, muito obrigada. Não, Adriane, tudo bem, eu recebi o voto, tá tudo certo. Aí ela falou mais alguma coisa que eu não lembro exatamente o que foi. Você pegou e falou assim, o que eu vou falar? Ela só fica se maquiando o dia inteiro. Isso, vassoura que é bonada. Vassoura que é bonada, não quer saber de limpar a casa, não quer saber de nada, o negócio dela é só, vai fazer sua maquiagem, vai, vai fazer sua maquiagem, vai cuidar. Vai maquiar, vai, me dá sossego, vai menina, vai fazer sua maquiagem, viver de maletinha pra tudo quanto é lado. Nunca tava uma vassoura. Gente, eu queria até esclarecer, eu não tenho nada contra as mulheres bonitas que gostam de se maquiar, fica bonita, super legal, super admiro. Mas, gente, nós estamos lá num coletivo, ninguém tem, deixa eu me ferrando sozinha, não? Você limpava todo dia. Eu limpava todo dia, eu não consigo ficar num lugar sujo, mesmo assim, eu tenho certeza que lá tá nojo, é lógico. Por quê? Porque não dava pra arredar as coisas. Eu não aguento, né? E, tipo assim, poucas pessoas que me ajudavam. Então, tudo que eu falava com a Alice, que ela me irritava dela catar aquela maletinha dela, ficar com a cara toda, toda, toda arrumadinha, tudo no lugar, e eu lá descabelada, limpando. Ah, me ajuda aí, né? Tá errado, não concordo, não. Cadê minha adipirona? 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 E ela esguelando. Ah, sua maldita. Eu falei, ih, 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 pode gritar. Quanto? Sabe por quê, gente? Eu tenho um ditado. É? Aquilo lá foi um trucão bom dela, não foi? Foi, foi. Me ajuda aí. Você viu? Para que você se conhece. Você tá achando que tem alguém burro aqui? Não tem. Foi um trucão, né? E ele falou, ih, 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 ih. Falei, o que que é isso, gente? Você menina tá louca? Deixa eu caçar minha adipirona que eu lucro mais. Rebentei, e ela sabe o quê? No deboche. Tem que ser. Porque ela dando aquele VTzão daquele jeito. Não caiu uma lágrima. Não caiu uma lágrima. Você vai ver agora, quer ver? E ela deu aquele VTzão, falei, mas cadê minha adipirona? Vá lá. Ah. Aumenta esse som. Aumenta aí. Já para lá, seu enjoado. Você é podre. Vai ver se eu tô na esquina, menina. Ih, não chorou nada. Ih, chorou lá, chorou. Me ajuda aí. Bem feito. Tem que tampar a cara, não sai lágrima. Tem que tampar a cara. Frisa aí. Frisa aí. Para aí. Não, Léo. Para. Volta um pouquinho. Olha aí. Olha lá. Cadê a lágrima? Cadê minha adipirona? Cadê minha... Depois, eu que sou falso. Vai vendo aí, turma. Depois, eu que não valho nada. Ah, me ajuda aí, menino. Ela disse que ela chorou por dentro. Ah, chorou sim. Ela e não sei quem. Ela e o meu pavão, tadinho, chorando por dentro. Me ajuda aí. Parte, fofoca. Cadê minha adipirona? Cadê minha adipirona? Cadê minha adipirona? Cadê? Chicote no paiol. Agora, vamos lá. Márcia Fu, em sua cena mexicana, com Radamés. Bora ver esse momento. Gente, olha, Márcia, você é um número, cara. Você é um número. Você é engraçadíssima. A Record tem que te aproveitar. A Record tem que te aproveitar ou para você comentar os jogos. O que vocês quiserem, eu tô aí, né? Para você vir como comentarista para cá. O que vocês quiserem, eu tô aí. Para ir trabalhar com o Tocão Valcante. Ótimo. Aceito. O que vocês quiserem. Alguma coisa. É serviço, eu tô na área. Pode ter certeza. É alguma coisa, você tem que fazer. Alô, alô, direção. Isso. Tô na área, hein? Se chutar, é pênalti, hein? Cadê minha adipirona? Cadê minha adipirona? Alô, alô, direção. A gente quer Márcia Fu. É isso aí. Olha aí, eu tô com torcida de boas, hein? Achou? Pode chamar? Bom, então é o seguinte. E Márcia, qual foi o seu maior dilema lá dentro mesmo? Que você fala assim, meu Deus, mais uma semana aqui com essa pessoa. Com a Alicia. Entendeu? Foi justamente com ela. Com esse negócio de... Principalmente ela me perseguiu demais. Ela é o paiol, né? Todo. Ainda mais com o impasse que teve com o Radamés. Eles fizeram com a pessoa Radamés, sim. Você tá entendendo? Não é se é verdade. Não vem com esse papinho, porque o Radamés começou a afastar de mim. O Radamés era muito meu amigo, na verdade. A gente era próximo de colegas mesmo, sabe? Sempre gostei muito dele, principalmente no início. Mas eu tenho certeza que o paiol chegou ali com um monte de mentira, que aquela menina vivia falando mentira. Vivia nessa daí, ó. Não chora, não chora porcaria nenhuma. Então, eles me achavalharam demais, junto com a Simeone, no início ali, na casa. Então, eu fiquei mal na casa. Logo depois, segundo a roça, eu não tava bem. Mas eu falei assim, não tem problema, não. Eu vou voltar, que eu vou voltar igual uma peste. Eles vão me conhecer a partir de agora. Quase que eu não aguento. Quase. Não vou mentir. Porque eu não tô acostumada com muita coisa disso, entendeu? Eu não tenho muita paciência pra ficar discutindo. Você é estupim curto, não? Eu tenho estupim curto. Mas eu sou uma pessoa que, se me deixar quieta, você leva minhas calças. Mas você não vem tirar onda com a minha cara, não. Porque eu viro uma onça. Eu consigo te matar de raiva. Eu consegui matar a Alícia. Entendeu? E tirá-la de lá. Comigo, eu queria arrumar briga comigo. Você pode ter certeza que você vai perder. Quando você quiser me levar numa boa, eu vou numa boa, eu vou de boa. Sem perigo nenhum. Agora, olha, tirar onda com a minha cara e achar que eu sou uma qualquer ou achar que eu não sou exemplo pro meu filho ou vim falar abobrinha na minha cabeça, pode esquecer que eu viro uma onça. Você vai na mente da pessoa, né? Eu vou na mente. Eu consigo ser pior que a pessoa. Ah, se consigo. Sentido. Eu sou terrível.